Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu sou a Joana. E hoje nós estamos muito animadas, sabe por quê? Porque nós vamos brincar com a areia mágica. Efeitos sonoros você só encontra aqui. Bom, então bora pro... É de brincar, não é de comer. Bom gente, nós já estamos aqui dando o aviso. E vamos aqui brincar com essa areinha super divertida. É da areleca. Isso mesmo galera, da areleca à areia mágica. A produção vai mostrar aqui. Agora vamos lá galera. Como o meu é laranjão, o dela é verdinho. É que bem. Vamos ver o que vem né galera. Aqui nós temos esse aqui que parece um espadinho. E uma forminha minha diferente, é um castelinho. Isso mesmo, então vamos lá. Ai meu Deus, tá difícil de abrir. Produção, abri. Abri, acho que eu abri. Não, quase que eu abri. Ah, tá abrindo. O meu abriu. Abri. Ó galera. Dá. Produção. Ó gente. O meu. Vamos mostrar aqui. Tup, tup, tup. Tô pronto. Gente, o que vem no kit é a forminha e a areinha. Então vamos brincar, galera. Ai meu Deus. Me peço de abrir. Ó meu Deus. Produção. Consegui. Uou. Olha que legal. Olha, mostra pra galera. Mostra pra galera. Olha. Olha. Eu vou pegar a minha aqui, nossa. Ai gente. É bom. Gente, é muito bom. Ai, que gostoso. Gente. Olha gente, como é que é. Parece uma areia mesmo. É? Não tá. Gente, olha que legal. É tão legal. Nossa, e dá pra você modelar aqui várias coisas nela. Vamos tentar aqui modelar. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver o que a gente modela com ela. Ó. Meu Deus. Olha gente, olha que legal. E o legal é que ela parece uma areia mesmo. Ela é tipo mole. É uma areia colorida. É mágico isso daqui. Ó. Vou colocar aqui no potinho. Pra ver se a gente faz um castelinho, né galera. Eu. Bom. Mas tudo bem. Eu faço uma escadinha. É. Você faz a escadinha da... Coloquei aqui. O negócio. Agora... Gente, olha que legal. Uou. Olha que lindo com a faninha, ó. Gente. Muito legal. Olha. Ó gente, eu vou moldar aqui a minha torrezinha. Quer dizer... É. Minha torre com a escadinha. E a Giovana vai fazer esse castelinho dela. É. Então eu vou botar aqui. Não muito, né Giovana. Olha, eu vou... É legal que parece como se fosse... Eu tenho que escutar ainda. Uma mini areiazinha de praia. Dá até pra fazer uma prainha pra Barbie. Essas coisas assim. É. Olha. Olha galera. Olha que legal. Vamos ver o meu. Olha que lindo que fica. Ai. Vou deixar aqui. Olha gente. Olha a da Gi. Olha galera. Que coisa linda. Gente, eu adorei essa areinha. Olha. É muito fácil de brincar com ela. É. E aí você pode construir tudo de novo. Ó. É. Hum. Vamos mexer. Ah. Ah. Não, não. Vai. Vai. A peca da mãozinha. Ai meu Deus. Até a mãozinha quer experimentar, gente. Muito legal essa massinha. E parece uma areia de verdade, galera. É. Então. Acho que esse produto está aprovado. É. Gente. Muito legal. Que fofo. Eu vou colocar aqui de novo. Ai. Dá vontade de fazer. Pra sempre isso daqui. Sabe aqueles negócio que... É tipo slime. Que é muito bom de mexer. E aí você quer ficar horas mexendo e brincando. É muito legal. Eu achei... Eu adorei essa massinha. E você? Gostou? Sim. Tá aprovado. Então tá aprovado. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. E ó, gente. Será? Ó, a gente não sabe se já bateu. Mas será que já bateu? Os mil inscritos da Gigi. Corre lá no canal dela pra conferir, hein? E se não bateu, corre lá pra se inscrever. Porque os primeiros mil inscritos ela vai seguir. E quando bater mil inscritos ela vai postar vídeo na hora. Na exata hora ela vai postar. A não ser que seja de madrugada, né? Porque a gente vai estar... Tô brincando. Bom, gente. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí esse vídeo. Vamos estourar o botão de like, né, Giovana? Então estoura, estoura, estoura. Curte, 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 curte. Vamos que vamos, galera. Olha, vou até fazer uma chuvinha de areia aqui pra vocês. Não é assim, Júlia? É assim, ó. Então, gente, é isso. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou estar deixando aqui na descrição, provavelmente. E o canal dela, hein? Vão lá no canal dela e ajudam ela porque ela precisa de mil inscritos. A Júlia também. Dê uma força pra ela. E pra mim também, né? Se inscreve no meu canal. É. E a coisinha do Instagram aqui, gente. Se vocês tirarem print de qualquer hora do meu vídeo ou forem lá no meu Instagram escrever hashtag vim do canal ou vim do YouTube, eu vou estar te seguindo. Mas só vale se você me seguir também. Então tchau, galera! Tchau! Beijão! Vou fazer até uma chuvinha. Chuvinha. Tu, 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 tu. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Júlia. Eu sou a Giovanna. E hoje nós... Tô brincando? Já! Oi, gente! É de brincar, não de comer. Então, galera, o que vem no kit vem a forminha e a areinha. Então, galera, o que vem no kit... Tchau, gente! Tchau, tchau!